Alexandre Souza vai sentar no banco dos réus. O julgamento está marcado para esta sexta-feira, um ano e meio depois de matar a pastora Ailsa Regina, um crime que chocou o Estado. Alexandre Souza é acusado de matar a pastora Ailsa Regina em novembro de 2017. O corpo dela só foi encontrado cerca de dois meses depois. Após a prisão, Alexandre confessou o crime e indicou aos policiais onde enterrou o corpo da pastora. Ela é a minha única irmã, mulher e caçula. Eu fiquei com o filho, então o filho dela, para mim hoje é a representação dela dentro da minha casa. A saudade continua do mesmo jeito. Débora ainda sente muita falta da irmã. Elas se falavam todos os dias e eram praticamente vizinhas. Dos dois filhos que Ailsa deixou, um deles hoje mora com Débora e o outro na casa de um tio. Dias antes do crime, Alexandre disse que queria trazer a esposa de Brasília, grávida na época, para morar com ele em Goiás. Foi então que ele pediu mais uma ajuda à pastora. Alexandre entrou na vida da pastora porque disse que precisava de ajuda. Ela o recebeu muito bem, como fazia com todas as outras pessoas e garantiu ao Alexandre que iria ajudá-lo. Foi então que ela começou a dar oportunidades para Alexandre se apresentar nos cultos da igreja, já que ele gostava de tocar violão e cantava muito bem. Alexandre, com o tempo, foi ganhando a confiança da pastora. Muitas coisas que a gente ficou sabendo foi até depois do fato, porque o doutor Branca investigou e foi onde veio à tona várias coisas que a gente não imaginava. Mas ela ficou sabendo poucas coisas. Briga dele com ex-mulher, filho, essas coisas. Inclusive, ele trazia muitos filhos para a casa dela. Essas coisas aí. Mas, para ela, ele saiu da cadeia com tornozeleira no semiaberto. Depois que foi descobrir que ele rompeu as tornozeleiras, jogou ela fora e estava foragido da justiça. Foram 58 dias de buscas e muita angústia. A polícia entrou no caso e passou a desconfiar de Alexandre. Depois de quase dois meses foragido, ele foi preso em Brasília e confessou o crime. Disse que matou porque a vítima não queria ficar com ele e mostrou o local exato onde enterrou o corpo. Ele chegou lá na casa da minha irmã um dia antes. Ele dormiu lá na casa da minha irmã, no quarto, junto com os meus sobrinhos. E aí, chamaram um Uber para ir alugar uma casa. Foi essa a história. A última história que falou foi essa. Aí, saiu na companhia dele para alugar essa casa e nunca mais voltou. Às vésperas do julgamento, a família agora espera que a justiça seja feita. Eu espero que ele seja condenado, pegue a pena máxima, para ele refletir o que ele fez com a nossa vida. Ele destruiu nossa vida, nossa família. Nunca mais foi a mesma e não vai ser. Porque ele deixou duas crianças órfãs. Um está no meu convívio, o outro está no convívio do meu irmão. Mas mudou toda a família, mudou a estrutura tudo da gente, entendeu? E assim, duas crianças que a gente hoje tem que estar trabalhando, trabalhando, porque ele causa uma destruição muito grande na vida deles.